Boa noite, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, você está na igreja da cidade e é um prazer te receber essa noite tão especial. Feliz Páscoa, é Páscoa querido, então aproveite esse momento para desejar Feliz Páscoa a quem está perto de você aí, que Deus te abençoe, uma Feliz Páscoa para todos vocês, espero que todos vocês tenham tido um lindo domingo, afinal, o domingo chegou, aleluia, e ao terceiro dia ele ressuscitou e é por isso que nós estamos aqui. Meu nome é Sânia, eu quero te dar as boas-vindas, eu sou que as coisas do pastor Bruno aqui e nós tivemos aqui alguns vídeos que você deve ter visto passar de alguns patrocinadores, pessoas e empresas que decidiram e escolheram nos abençoar para que tudo isso que você está vendo aqui fosse possível, pessoas e empresas que investiram nos seus recursos, nas suas finanças, para que o reino fosse abençoado. E eu quero de forma especial, nesse momento, agradecer a cada um deles. Nós, com a igreja, nós somos muito gratos, porque algumas empresas, muitas empresas, no caso, decidiram ser empresas que entenderam o reino, empresas que usaram o seu recurso para serem missionários, para que pessoas entendessem e conhecessem o verdadeiro amor de Jesus. Então, nossos agradecimentos um salve de palmas para os patrocinadores. muito, 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 muito obrigado. A nossa oração, como igreja e como família, é que vocês sejam prósperos, que o Senhor multiplique sobre a vida, sobre a empresa, de cada um de vocês, a sermente pensada. Nós somos muito gratos a Deus, sabendo que vocês foram instrumentos de Deus, para que tudo isso que vocês vão viver nessa noite pudesse acontecer. Então, queridos, eu quero dar algumas orientações para vocês, mas antes eu queria saber que quantos aqui estão nos visitando? Você não é dessa igreja, você veio assistir um espetáculo hoje. Levanta sua mão, só para mim ver quantas pessoas têm por aqui. Sejam todos muito bem-vindos, mais, e especialmente você. Que você fique muito à vontade. Se você precisar de alguma ajuda, lá no fundo da minha esquerda, você tem uma equipe preparada para te orientar, para te ajudar no que você precisar. Aqui, à minha direita, eu tenho bebedoros embaixo dessa pedra aqui, né? Nós temos os banheiros e, após a livraria, nós temos bebedoros. Você pode ir lá e usar, se você precisar. Mas eu queria dar uma orientação. Se você puder, já aproveite esse comecinho para ir, para levar as crianças, porque durante a apresentação, os corredores vão estar sendo usados, alguns materiais vão estar passando. Então, para a sua segurança, para a segurança da sua criança, mantenha ela com você, tá? Para que ninguém se achou que a gente tenha um lindo espetáculo. Para que tudo isso acontecesse, eu quero agradecer também aos nossos mais de 150 voluntários. Vamos dar uma salva de palmas para os nossos voluntários. Para que isso acontecesse, desde o estacionamento, a cozinha, a copa, a recepção, todo o leito. São mais de 150 pessoas que estão há mais de dois meses envolvidas nos ensaios, na preparação, para que você pudesse ter uma experiência com Deus nessa noite. A minha oração e o meu pedido a Deus nessa noite é que você seja encantado por essa, que é a maior história de amor da humanidade. Foi por mim e foi por você. E nesse domingo de Páscoa, especialmente, eu queria que o seu coração fosse inundado com a mensagem da cruz. A mensagem da cruz não é a mensagem de morte, é a mensagem de vida e salvação. É isso que nós vamos ver nessa noite. Então, se preparem que eu quero apresentar para vocês, com muita gratidão a Deus, com muita alegria, o nosso especial de Páscoa, Yeshua. Aplausos 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 Amém. 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 Vitorioso e Santo. Amém. 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 Traga a vida aqui Venha com a chuva, terra Traga a vida aqui José, sinto medo Sei que temos que ir para o recenseamento lá em Belém Mas estão sentindo que o bebê veio logo Como vamos fazer? Mariana, você vai precisar ser agora Relosa e forte Muito forte Mas não tem medo Lembre-se da promessa O Senhor falou conosco Nós não estamos sozinhos Então há algo que temer E eu estaria ao teu lado Agora vamos, precisamos ir Mas não caminhar até Belém Esperando Prometido Filho do eterno, Deus Glória eterna Enviada A nós na vila de Belém Oh Messias Messias Menino, Deus O Salvador Messias Messias Vamos adorar Tudo o que nós precisamos É o olhar de um bebê Esperança É o lugar Renovada Renovada A morte não governa mais Messias 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 Menino, Deus O Salvador Messias Messias México O Jose Pровida Julho Jovem Pud Dawn valor Silvana Esperado, prometido e que vai voltar Me chora, me chora, venha do Deus Me salvador, me chora, me chora Vamos adorar, vamos adorar Aplausos Xalão João, xalão Pedro, xalão meus amigos Felipe, Antanael Quantos ensinamentos do mestre Ah Pedro, eu estava aqui me lembrando De quando João Batista Disse que Jesus Ele é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo E ele disse mais Ele disse Quando viu o próprio Espírito Santo Descer do céu Como uma poma Pousar sobre Jesus E permanecer sobre ele Pedro Jesus é o Filho de Deus Nós encontramos o Messias E o Chua Sim, Jesus é o Messias Meus irmãos Ele é o nosso salvador Sim, sim Eu me lembro Quando o mestre olhou bem nos meus olhos E me disse Siga-me, siga-me É isso que eu vou fazer? Sim, é isso Eu não achei que algum bom viria de Nazaré Mas Felipe Você me disse para revê-lo Sim Quando ele me viu Ele olhou para mim por dentro Disse sobre estar debaixo de uma figueira Sem nunca ter me visto antes Ele me conhecia E nós vamos com ele Sim, sim Vamos com ele Vamos com ele Nós vamos Xalô, amigo Xalô, Mestre Xalô, Mestre Sigam O que eu falei de vocês Pescadores de homens Peçam Será dado Busquem Encontrarão Batam E a porta Será aberta Pois tudo o que pede Recebe O que busca Encontra E o que bate A porta Será aberta Mestre O Senhor nos fala De um pai Como a porta Será aberta Mas Como podemos Falar com ele É simples E, Mestre Como que nós devemos orar Eu vou ensinar a vocês todos Uma nova forma de falar com o pai Ouçam com atenção Assim, quando orarem Orem assim Nosso pai Que o teu nome seja mantido Santo Venha o teu reino Dá-nos hoje O alimento necessário Pra viver O pão de cada dia Perdoa os tempos Que Deus cometiu Como perdoamos Quem nos ofendeu E não nos deixe cair Em cruações severas Mas livra a luz Do mar Venha o teu reino Faça tua vontade Seja assim na terra Como é no céu Venha o teu reino Faça tua vontade Seja assim na terra Como é no céu Nosso pai Que o teu nome seja batido O santo Venha o teu reino Venha o teu reino Dá-nos hoje O alimento necessário Pra viver O pão de cada dia Perdoa os tempos Perdoa os tempos Perdoa os tempos Que temos cometido Como perdoamos Perdoamos Quem nos ofendeu Não nos deixe cair Provações severas Mas livra a luz Do mar Venha o teu reino Faça tua vontade Seja assim na terra Como é no céu Venha o teu reino Faça tua vontade Seja assim na terra Como é no céu É por teu reino O poder Agora São Deus Para sempre Porque o reino O poder Agora São Deus Para sempre Amém 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 Aplausos Você pode me dar o doutor dessa água? Vejo que o senhor é judeu E como pede água a mim, uma samaritana? Se você soubesse Ah, se você soubesse como pede água Quem diria, sabe? Eu poderia lhe dar a água viva O senhor nem tem como tirar água desse poço Que água viva é essa? Quem bebe dessa água do poço Acaba tendo sede outra vez Mas aquele que beber da água que lhe der Nunca mais terá sede Aliás, se tornará uma fonte de águas A jorrar para a eternidade Senhor, então dentro dessa água Eu não aguento mais ter que montar esse poço todos os dias Você pode chamar o seu marido? Eu não tenho marido É verdade, você já teve cinco E o homem com quem você vive hoje também não é o seu marido Como? O que o senhor disse? O senhor é profeta? Senhor, me ajude Os judeus dizem que só se pode adorar em Jerusalém Eu não sei o que fazer para encontrar o pai O lugar não importa O que importa é que você o adore em espírito e em verdade São esses os verdadeiros adoradores que o pai procura Acredite O Messias virá Ele vai nos explicar outras coisas Eu estou aqui Na sua frente O Messias Sim, sou eu O senhor é o Messias Sim Espalha essa notícia, seus amigos Vocês não estão nos outros? Isso O Messias chegou Veja o Messias O Messias chegou Sim O Messias chegou Vem sim Mestre Amém Sui Venma Sui O Messias Б Sui Filip Sui 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 Amém. 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 A voz do Senhor faz tremer o deserto A voz do Senhor quebra todos os séculos Tua luz ecoa a majestade Tua luz ecoa a santidade Com poder, com o teu Deus, uso tua voz Trazer de cura e percação Eu sinto a voz Quebra os meus alunos aflitos Transforma os doentes e ofremidos Ao som da tua voz Ao som da tua voz O teu poder faz o inferno tremer Mas em meio mal pode prevalecer Ao som da tua voz Ao som da tua voz Com poder, com o teu Deus, uso tua voz Trazer de cura e percação Com o teu Deus, uso tua voz Quebra os meus alunos aflitos Transforma os doentes e ofremidos Ao som da tua voz Ao som da tua voz Do teu poder faz o inferno tremer Em meio mal pode prevalecer Quebra os meus alunos aflitos Ao som da tua voz A mão e percação A mão e percação Amém. 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 Essa é a feiação. O Pai me enviou para mostrar a vocês as boas novas do vinho. Ninguém vem ao Pai esse nome. Ouçam todos vocês. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Jesus. 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 Márcia. Jesus. Márcia. Jesus. Jesus. O teu amigo lágero. Ele está morto. Ele vai precisar, Márcia. Eu sei, Jesus. O último dia, a atualização dos mortos. Não, Márcia. Deus fez a inserção em a vida. Aquele que tem o mundo, ainda que morra desvirado. Aquele que tem o mundo, não morrerá inteiramente. Você acredita nisso? Eu creio, Jesus. Eu creio. E aonde está Maria? Maria está bem aqui. Nós voltamos. Maria. Maria. Ah, Maria. Jesus. Jesus. Se vocês tivessem aqui, o meu irmão não teria morrido. de novo. Vamos no restaurant. É muito louco. Noslai do céu no Honestly. nós cheiverizamos. Do povo. Removeão aquela pedra. É isso que vocês ouviram Removam Lázaro Sou eu seu amigo Jesus Venha para fora meu amigo Ouça minha voz Lázaro Venha para fora Vamos Eu não posso mais Vamos Oi É isso É isso Amor Não Herman Ah Maravilha Sabe Ma Hunger Tua vida te prendeu Na escuridão É triste, mas tem medo De deixar esse lugar Enterrado está No que sempre creu Não muda se esconder Quem irá te achar Levante-se Vamos acordar Vem viva Desviar e sentir a vida Ouça a forte voz Vem Cristo a te chamar Pra vida acumulada No em Cristo A morte foi derrubada Ouça a forte voz Vem Cristo a te chamar Pra vida acumulada Vem viva Vem viva Pra vida acumulada Quando te chamou O que te fez viver Por mais que sangue Foi ao longo do coração Amor A tumba perto está A pedra já volou O mar se foi A luz chegou Vem viva 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 Pra vida acumulada Pra vida acumulada Vem viva 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 O de lua, o correio O de lua, o de lua O de lua, o correio O de Deus que nos traz a reversão Sacrifício de amor Viveremos sua vida O de lua, o de lua, o correio O de lua, o correio O de lua, o correio Vivemos sua vida Jesus Meus amigos Na casa de meu pai Há muitas moradas E eu estou indo preparar um lar Para todos vocês Eu sou a videira verdadeira E meu pai Eu jardinei Todo ramo que dá fruto Ele limpa Para que novamente volte a florescer Vocês conseguem trazer à memória Tudo o que lhes sai de esperança Olhem para vocês Permaneçam conectados No amor do pai Assim como estive conectados Em cada um de vocês Eu amei Eu amei a todos Sem exceção É chegado o momento Amigos E não há mão maior Do que dar a vida Por um amigo Pegue as suas lampaninas Ali nas cenas Vamos comigo Vamos 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 Amém. Vamos, meus amigos, espalhem-se por aqui Permaneçam comigo nesta noite Me ajudem em oração Meu coração se encontra muito aflito Preciso de todos vocês Amém Levava a promessa seu coração De todo o pecado arribilado No Getsemane foi se entregar A traição foi encontrar O ano do Pai ele veio cumprir Ainda que em prantos Mas sem hesitar O Getsemane foi se entregar A nossa culpa a subir Por amor Por amor Perfeito Filho Em santa entrega Por amor Por amor Seu ataque das trevas Jamais serei Sua impéria Luz escatou Seu sacrifício A cura luz traz No palmar A liberação da cruz O poder A morte A morte Vencerá 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 Por amor Por amor Por amor Foi abandonado E massacrado Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Não há no mundo amor maior Não há amor maior Que o amor de Cristo Não há quem me troca assim Não há quem me troca assim Amém. 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 Ele é um mentiroso Falso mestre Ele diz que é um rei Falso Ele diz que é um rei Ele diz que é um rei Falso Então, o C é o rei. O rei do Deus, vocês trouxeram esse homem como quem estava provocando o povo a rebelião. Eu o examinei na presença de todos vocês e não encontrei nem nenhuma acusação pelas quais faziam contra ele. Vou castigá-lo e depois libertá-lo. Não, ninguém não pode ser solto, é o mentiroso, o falso da oferta, é o impostor. Ele não merece morrer, é o povo que o que deseja, o que viu, o que aconteceu. Silêncio! Não tira nada sobre as atualizações que te fazem. Traga o barra para baixo. Cala a porta, cala a porta, cala a porta. Cala a porta, cala a porta. Cala a porta. Cala a porta. Cala a porta. Vamos lhe discutir na pasta. Eu libertarei o brasileiro. Então pergunto a vocês, quem deve soltar? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Deus, entender que o seu amor não me deixou jamais. Jesus, quem você pensa que é? Chegou na cidade, aclamado pela multidão com gritos de hosana. Você pensou mesmo que eles te amavam, não foi? Eles nunca deram ouvidos a uma só palavra que você tinha a dizer. Deus, disseram ser os seus amigos, mais e menos de uma semana, te levaram para a cruz. Que bem-vindos, vocês já te amam, não foi? Olha só pra você agora. Destruído, humilhado, na sua mais viva humanidade. Destruído, humilhado, 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 humilhado. Hoje sou você, sufocado pelo peso insuportável da mortalidade. De dor, humilhado, 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 humilhado. Que recalhe sobre você. O peso da ira e do orgulho. O peso da indiferenças. A obsessão por acumular furtindades. Enquanto o outro aí do seu lado passa a fome. A morte de inotentes mil aplausos. A crueldade. A crueldade. A namorada são justificativas para insistir em dizer que está tudo muito bem. Cada bebê, cada divórcio, cada pai violento, Cada mãe ausente, cada tiro. Cada abuso, cada escravidão, todos os vícios. A inveja, a idolatria e o desejo de ser o centro do universo. ão por acaso ão por acaso Daqui para frente eu assumo Quem é você Pra dizer Que há Perdão Que Deus Quem Você pensa que Aplausos Amém. 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 É você, meu amigo. Você voltou. Não prestem. O que é isso? 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 Deus é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Jesus decidiu Se entregar por mim e por você João 10 ele diz Ninguém me tira a vida Eu de mim mesmo a dou Eu tenho poder para dá-la Eu tenho poder para tornar a tomá-la Por isso que ao terceiro dia Ele ressuscitou a ressurreição de Cristo E hoje é domingo de ressurreição É a prova cabal De que o nosso Deus É soberano acima de todas as coisas A ressurreição de Cristo É a vitória cabal Do bem contra o mal Da vida sobre a morte Da fé sobre o medo Da luz contra as trevas Esse é o nosso Jesus E como diz lá Em João 3 Versículos 16 e 17 Porque Deus tanto amou o mundo Que Deus seu filho vigente Para que todo que nele crer não pereça Mas tenha a vida eterna Pois Deus enviou seu filho ao mundo Não para condenar o mundo Mas para que o mundo fosse salvo Por meio dele Que você pode se perguntar Mas do que é o preciso ser salvo? Tudo que você viu aqui Que na verdade É o evangelho Representado Nos mostra aquilo que Jesus nos salva Ele é o Deus que nos salva Das ilustrações Ele é o Deus que nos salva Do medo Da paralisia Da incredulidade Da incredulidade Ele é o Deus que nos salva De uma vida vazia Ele é o Deus que nos salva De uma vida longe de Deus Ele é aquele que nos salva De uma eternidade longe de Deus Ele é aquele que nos salva De nossos pecados e mazelas Tudo que você viu aqui Representado Nos evangelhos Nessa apresentação de páscoa É mais do que para dizer para você O que Jesus fez na história Tudo que você viu aqui É para mostrar para você O que Jesus faz Na sua história Na minha história Na história de todos aqueles Que decidem Entregar a sua vida Nas mãos dele Romanos 10, 13 diz Todo aquele Que invocar o nome do Senhor Será salvo Será salvo O preço foi pago A entrega foi feita E todos aqueles Que invocam o seu nome Que clamam pelo seu nome Alcanzam salvação No poder que há No nome de Jesus Invocar o nome de Jesus É mais do que dizer Que ele acredita em Jesus Sabe quem é que acreditar em Jesus? Uma multidão Cria Do que ele poderia fazer E seguir Jesus Mas Todas as pessoas Que tiveram o seu nome Marcado Na Bíblia Na história Não foram pessoas Que simplesmente Acreditaram em Jesus Foram pessoas Que decidiram Entregar a sua vida Nas mãos de Jesus E decidiram se render Completamente Jesus É uma entrega Sem reservas É uma entrega Absoluta É essa entrega É essa indição Que muda a nossa história Isso é Invocar o nome do Senhor Invocar o nome do Senhor O clamar o nome do Senhor É um símbolo de rendição É quando eu e você Queridos Decidimos espiritualmente Ficar a bandeira branca E dizer assim Jesus Eu me rendo A partir de hoje Jesus É do seu jeito Jesus A partir de hoje Seja feita a sua vontade Cumpra-se o seu plano A partir de hoje Oração De entrega De entrega De rendição a Jesus Eu vou fazer uma oração Bem rápida aqui Porque eu quero que você Ore comigo Sabe por quê? Essa oração Só você pode fazer Só você A palavra de Deus Diz que com o coração Se crê Para justiça Mas com a boca Se confessa Com a salvação Porque a entrega A Jesus É pessoal É pessoal É entre você E Deus Eu quero que você O coração E se você deseja Hoje Reafirmar a sua aliança A sua entrega A sua rendição a Jesus Nesse domingo de ressurreição Eu quero que você Ore após o nome Mas talvez Você nunca fez uma oração Como essa E hoje Essa é a sua oportunidade De dizer A se entregar Como você nunca se entregou Se você deseja Fazer essa entrega Essa oração De aliança De rendição ao Senhor Feche seus olhos A sua renda Você pode orar Baixinho Voz alto Em pensamento Se você quiser Mas Faça essa oração De coração De coração Você está dizendo Senhor agora Se você deseja Olha assim Diga assim Senhor Jesus Eu decido hoje Entregar Toda a minha vida Todo o meu coração Toda a minha história Nas suas mãos Eu te reconheço Como meu Senhor Como meu Salvador Eu recebo O sacrifício Que o Senhor fez por mim E eu te peço Jesus Cumpra na minha vida A sua vontade Os seus planos O seu querer Jesus A partir de hoje A minha vida Está Totalmente Nas suas mãos Assim eu oro Com fé E me deu logo Amém Vai ter os olhos deixados Só um pouco mais distante Há alguém aqui Que nunca tinha Feito essa oração E hoje você orou Eu quero abençoar você Hoje é o dia que mata Antes de flor Essa história Você que pela primeira vez Fez uma oração Como essa Me dê um sinal Para sua mão Que eu quero abençoar você Só me dê um sinal Para sua mão Que eu quero abençoar você Alguém que orou assim Pela primeira vez Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Mais alguém Eu quero ver Eu quero marcar isso Deus abençoe Deus abençoe Em nome de Jesus Mais alguém Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe aqui Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe O mar de uma nova história De um novo tempo Deus abençoe Deus abençoe lá atrás Deus abençoe lá atrás também Deus abençoe Te vi Até que eu veja Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe você Mais alguém Até que eu veja Esse dia marca Um antes e depois Deus abençoe a senhora Em nome de Jesus Um mar de um tempo novo Essa oração é poderosa demais A partir de hoje Sua vida nunca mais será a mesma Se você orou assim pela primeira vez Eu quero abençoar você Quero ver você e abençoar você Mais alguém Fez essa oração pela primeira vez Deus abençoe aqui Mais alguém Que eu veja Alguém que Já fez essa oração Em algum momento da sua jornada Mas por algum motivo Você se afastou, não importa o motivo O que importa é que hoje Deus te trouxe aqui Isso mesmo, Deus te trouxe aqui E você foi Ministrado pelo Espírito Santo nesse lugar E ele veio pra você levantar as mãos Significa assim, Jesus Eu estou de volta Pra minha jornada de fé Pra comunhão da igreja Pro meu chamado Pra você que estava afastado da igreja Mas decide hoje Dizem pra Jesus, Jesus eu estou de volta Me deu um sinal pra salvar o cara bem solto Alguém que estava afastado e volta hoje Bem-vindo de volta Bem-vindo de volta Mais alguém Mais alguém Bem-vindo de volta Deus abençoe lá em fundo Mais alguém Deixa eu ir gostando Deus abençoe lá atrás Te vi Mais alguém Deus está restaurando pessoas aqui hoje Lá atrás Te vi Deus abençoe Mais alguém Hoje é o dia que marca a sua volta Deus está restaurando você Se tu restaurou o medo Deus abençoe E o mundo de volta Deus abençoe Mais alguém Deus abençoe E o dia que eu iria de volta Divino E o último convite que eu quero fazer Pra você aqui Decide hoje Deus vai estar te chamando Pro novo nível Pro nível maior De compromisso com ele Que é Esse passo de obediência Chamado batismo Quando você decide Decide Expressar o seu amor Por Jesus Publicamente O batismo é um grande casamento É uma cerimônia de casamento Onde você decide Dizer pro mundo Muito espiritual As pessoas Que você é de Jesus Que você ama Jesus Que você crê Que Jesus por você Morreu E ressuscitou E que você Inclinado E impulsionado Por esse amor Decidiu Morrer pra velha vida E nascer Uma vida nova Como Jesus O batismo É essa expressão de fé E amor É obediência Para Jesus Então você Que ainda não é batizado Em águas Mas hoje Você decide Eu quero batizar Então eu também Quero abençoar você Alguém que decide Se batizar Quer se batizar Deus abençoe Você vai se batizar Amém Pai a Deus Vai abaixar a mão Mais alguém Que quer se batizar Decide hoje Meu batismo Até que eu veja Alguém Deus abençoe O que traz Mais alguém Amém Queridos Pode olhar pra cá Por favor Nós temos uma Última canção Lindíssima ainda Hoje nós teremos Uma celebração Mas A promover a Deus Trocar a celebração Por essa apresentação Maravilhosa Aqui Do musical De Páscoa E nós vamos ter Uma ceia do Senhor Aqui Para aqueles que já Sejam com a gente Hoje Essa é O espetáculo Mais sensatoso A de ceia Aqui Para nós Celebrarmos De Páscoa Mas eu queria Antes de nós Encerrarmos Eu até com você Em voz Eu queria dizer Cinco apresentações Eu queria dizer Pra você Tomar uma decisão Que tem um cartão Como esse aqui Na frente De sua cadeia É possível É possível Já levaram Para você Mas se não levaram Ou se você No seu coração Decidiu Mas você não quis Levantar a sua mão Tudo bem Muitas pessoas Tomam decisão Que é esse cartão Aqui Eu queria pedir Para você Por favor Preencher esse cartão Colocar aqui Qual foi a decisão A gente não compartilha Com ninguém Isso aqui Quando você Entregar As saídas No final Você vai trocar Esse cartão Por um kit Por um presente Um chocolate Líder Para você Para te parabenizar Para você Tem que mais Para essa decisão E o informativo Também Então Por favor Não vai embora Sem preencher esse cartão Entregar esse cartão No final A gente quer orar Com você E quer te acompanhar Nos próximos passos Então preenche esse cartão E entregue na saída Depois Que nós queremos te conhecer Ok Eu queria Aproveitar aqui Também Porque Nós sempre Somos impulsionados Por esse momento Aqui De De passo Eu queria Que hoje Você decidir Isso por todos nós Quero te encorajar Aproveitando Esse Banho de amor Que nós temos aqui Com essa observação Lindíssima Que você Fizesse um bom Planício Com você E com Deus Deus Eu quero te buscar mais Jesus Eu quero te amar mais Eu quero honrar Esse amor Que o Senhor tem por mim Nós estamos Impulsionando Todas as pessoas Da nossa igreja A buscarem mais Jesus Nós temos um livro Chamado Experiências Com Deus Que é um livro Que tem uma porção diária Como você pode ver aqui É um pouquinho por dia Todo dia tem um tema Um assunto E a ideia Que você leia Que você ore Que você leia a Bíblia A ideia é que você Todos os dias Separe um tempinho Para estar com Jesus Por que? Nós vemos que Jesus Quer proporcionar Para você As suas experiências Com Deus Você não seja Simplesmente alguém Que ouve experiências De outros Mas que você Tenha as suas experiências Com Jesus Por isso que esse livro Se chama Experiências com Deus Porque nós queremos Estimular você A buscar as suas Experiências com Jesus Então Se você puder Passa na livraria De aqui O seu Passa com a sua família Com seus filhos Vai ser uma bênção Tá bom? Então no final Pode passar lá Temos ali A livraria Temos as camisetas No final tem aqui Também a nossa Praça de alimentação Com pastel Com angúlio Muita coisa bacana Nós vamos Caminhando para o final Mas eu queria perguntar Que você Que faz parte Dessa igreja Ou de uma outra Igreja de Evangelho Que já é batizada Em águas Você está em plena comunhão Com o corpo De Cristo Quer que você Fica sem pé No seu lugar Porque você vai receber Agora os elementos Da ceia Nós vamos cear Juntos aqui agora E os discípulos De Jesus Vão estar passando Os elementos Aí Pode passar Os elementos Da ceia Você que vai receber Pode pegar Fica no seu lugar Você que vai cear Com a gente Nesse momento E se você pegar Um alimento Você pode Se sentar Pra gente poder Saber quem já recebeu Pega o alimento Pega o alimento Cense Que nós vamos Aí também Poder Cear juntos E você Que ainda É batizado Fica convite Que você Tome espaço De fé E possa Também O próximo Estar Sendo a gente A ceia Jesus Estabeleceu Dois Memoriais Proféticos O batismo E a santa ceia Então a ceia Nós sempre fazemos Aqui Como memorial Justamente Daquilo que nós vimos A entrega Ao Senhor Enquanto você recebe O seu alimento Quero dizer pra você Que sim Significa A mesma ceia Ela nos ensina Que nós somos Amados E escolhidos Por Ele Como diz em João 3 de 1 Pode sentar Conforme você pega Os elementos Um pouco antes Da festa da Páscoa Sabendo que Havia chegado O tempo E que deixaria Este mundo E iria para o Pai Tendo amado Os seus Que estavam no mundo Amou isso Até o fim A ceia A mesa da ceia Te lembra Quanto você é amado Quanto você é especial Lembra que Jesus Te amou E te amou Até o fim A ceia É uma grande expressão De amor De Jesus Por nós Amém Segundo ponto Segundo princípio Que nós aprendemos Com isso aqui É isso que estamos Celebrando aqui também Nesse dia Lembra que nós Somos chamados A seguir seu exemplo Servir e amar Uns aos outros João 13 12 a 15 Quando terminou De lavar os pés Dos discípulos Como nós temos aqui Jesus tomou Tornou a vestir Sua carne Voltou ao seu lugar Então eles perguntou Vocês entendem Que eu lhes fiz Vocês me chamam Mestre Senhor De com razão Pois eu sou Pois bem Se eu ser o Senhor E mestre de vocês Lavei dos pés Vocês também Declavam os pés Dos outros Eu lhes dei o exemplo Para que vocês Façam como eu lhes fiz A ceia Nos lembra Algo muito importante Irmãos e irmãs Nós estamos Constantemente Servidos Pelo Senhor Mas a nossa missão É seguir o exemplo De Jesus Eu e você Estamos aqui Para servir as pessoas Para abençoar as pessoas Nós servimos a Deus Servindo as pessoas A liderança de Jesus É uma liderança Que serve Então Eu e você Nós estamos aqui Para ser servidos Estamos aqui Para servir E esse é o lembrete Que a ser nos traz Jesus nos deu o exemplo Para que nós possamos ir E fazer o mesmo E por último Somos enviados Como representantes Dele ao mundo Eu lhes garanto Versículo 20 De capítulo 13 Quem receber Aquele que eu enviar Estará me recebendo E quem me recebe Recebe aquele Que me enviou Então depois de Sermos servidos Estamos com o coração Disposto a servir Somos enviados Para ser os representantes De Jesus Aonde nós estivermos Olha o poder E a autoridade Que há sobre a igreja De Jesus Você é Jesus Aonde você está Sabia que Para muitas pessoas Você é a única Bíblia Que alguns lerão A palavra de Deus Diz que eu e você Somos cartas vivas De Deus Cartas vivas Isso é uma carta viva Ao olhar para você Ao olhar para mim As pessoas têm que ler Jesus Jesus Mas você tem que reconhecer E tem que experimentar Do amor de Jesus Porque você Aonde você está Você é o representante Do reino Você é o representante De Jesus Amém? Todos receberam Onde é imenso Eu queria te convidar Convidar todos Fiquei todo mundo em pé Por favor Em referência a esse momento Você que não vai participar Da ceia Por algum motivo Esteja também Espírito de oração É diferente de qualquer coisa Hoje é domingo de páscoa Nós estamos Lembrando o sacrifício De Jesus E a palavra de Deus A palavra de Deus A palavra de Deus Diz que na noite Que foi traído Jesus Como esse Pão que você está segurando Representa O corpo de Jesus Que foi partido Por amor E o corpo de Deus E o corpo de Deus E esse momento aqui É simbólico É muito tentativo Mas é profético E espiritual A palavra de Deus Diz que o castigo Que nos para a paz Estava sobre ele E pelas suas Suizaduras Nós somos curados Em nome de Jesus Enquanto nós estamos Relembrando Levantando um memorial De gratidão E honra E pensa Que Jesus é o pão da vida Que nos sustenta Que nos alimenta Que ele é o nosso Alimento espiritual Que nós temos O poder da entrega Que ele fez por nós Que em nome de Jesus Quando você participa Desse momento Todos nós Que haja cura Cura de inframidades E a cura Da alma Do espírito Porque o castigo Que nos traz a paz Estava sobre ele Ele levou na cruz Todas as nossas doenças E as inframidades E é Nesse espírito Nessa fé Que nós juntos Somos convidados Vamos todos juntos Corre Quantos anos Somos convidados A refletir Talvez pra muitos Nós é uma noite De um ser também Jesus Eu quero honrar Essa aliança Mas Eu quero Eu quero entregar mais Talvez alguns De nós aqui Esse momento Vem no nosso coração Esse sentimento De arrependimento É um momento Também que você Sente perdão pra Deus Talvez que saia De sair daqui hoje E pedir perdão Pra alguém Porque é um momento Porque é um momento De infecção E da mesma forma Depois de comer o campo Nos preocupados Levantou e disse Esse é o sangue Da nova aliança Que é perdida por vós Para perdão Dos pecados Esse cálice Representa o sangue De Jesus Que foi perdido Na cruz O sangue da aliança Para nos lembrar Que Jesus tem uma aliança De vida E morte Com você Nada pode se separar Do seu acordo Com Deus Que há Estão E está em Cristo Nada Nada É o sangue de Jesus Que nos renova Que nos restaura Que nos fortalece O sangue Representa Essa aliança Que nós temos Com Jesus E essa aliança Que nós temos Uns com os outros Todos nós Bebemos no mesmo cálice Comemos no mesmo pão E que nesse momento Juntos Possamos beber o cálice Faça a oração Que te ajudamos Nesse momento Jesus Obrigado Senhor Obrigado Porque o Senhor Nos amou E nos amou Até o fim O Senhor nos ama Até o fim Obrigado Porque nada Pode nos separar Do amor Infinito Que há no Senhor Deus E nós queremos dizer Como igreja Jesus Nós te amamos Senhor Jesus O nosso coração É teu Senhor Nos ajude A cada vez mais Honrar A tua aliança Honrar o teu nome Na nossa vida Senhor Que nós possamos Ao Deus Sem expressão Do Senhor Aonde nós estivermos Pai Nós cremos que O Senhor O Senhor levou Nossos pecados Nossas enfermidades Não há mais medo Não há mais culpa Não há mais separação Porque é o Senhor Que nos justifica Quem tentará A acusação Contra os seus escolhidos É o Senhor Que morreu por nós Nós cremos Nós declaramos Jesus Nós te amamos Nós te amamos A tua igreja te ama Nós exaltamos O Senhor Celebramos o Senhor E queremos Deus Todos os dias Todos os dias Declarar em ver O teu infinito amor Até que o Senhor Venha Até que o Senhor Venha Maranata Vem Jesus Vem Jesus A tua igreja Espera pelo Senhor A tua igreja Te ama Senhor Nós levantamos aqui hoje O grande memorial De gratidão E fé Em teu nome Assim oramos Pai Amém Amém E amém Vamos juntos nesse momento Cantar uma canção Que é uma grande declaração De amor E fé Que você Usa essa canção aqui Como uma oração Para abençoar a sua vida A sua casa E a sua família Vamos juntos Orar a Deus Amém 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 Jesus Jesus Quero declarar o teu nome Te ama Sobre toda a mente e coração Eu sei que existe paz em tua presença Clamo Jesus Jesus, quero declarar teu nome Que todos os vícios desta geração É claro que há esperança e verdade Clamo Jesus Teu nome é Rua, é poderoso Teu nome é Vida Destrói cadeiras, dissipa as pernas Vem incendiar Jesus, quero declarar teu nome Sobre toda a lua e depressão A cidade, o Deus, saiba fora Como Jesus Teu nome é Cura, é poderoso Teu nome é Vida Destrói cadeiras, dissipa as pernas Vem incendiar Teu nome é Cura, é poderoso Teu nome é Vida Destrói cadeiras, dissipa as pernas Vem incendiar E fale pelas ruas O nome de Jesus Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz Sobre sua família Quando o santo nome é Cura, é poderoso O nome é Cura, é poderoso E fale pelas ruas O nome é Cura, é poderoso O nome de Jesus Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz Sobre sua família Sobre sua família Sobre sua família Sobre sua família Quando o santo nome é Cura, é poderoso Meu nome é Cura, é poderoso Meu nome é Cura, é poderoso Meu nome é Vida Destrói cadeiras, dissipa as pernas Dissipa as trevas Dissipa as trevas, vem incendiar Meu nome é Cura, é poderoso Meu nome é Cura, é poderoso Meu nome é Cura, é poderoso Meu nome é Vida Meu nome é Vida Destrói cadeiras, dissipa as trevas A paz vem ser vencer Somos que é o rei para o rei Se o rei para o rei Se o rei para o rei Se é tarde o rei Sai agora Vamos Jesus Meu nome é seu nome Nome sobre todos Jesus Prepare pelas ruas O glória de Jesus Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz Sobre sua família Lançando o nome Jesus Reclare pelas ruas O nome de Jesus Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz Sobre sua família Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz Sobre sua família Ele vai trazer a sua luz Ele vai trazer a sua luz Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz Ele vai trazer a sua luz Ele vai trazer a sua luz Com uma feliz Páscoa Que Deus abençoe vocês Fechua! 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 Fechua!